O uso de insumos é bom? O uso de insumos é excelente, tá? É maravilhoso o uso de insumos, tá? Mas precisamos saber a dosagem correta desses insumos. Então o uso de insumos é excelente para a agricultura, por quê? Porque dependendo da área que nós estamos, nós precisamos trazer insumos de fora, principalmente adubo inicialmente, tá bom? Mas aí nós precisamos reduzir esse uso para poder melhorar a nossa margem de retorno econômico, tá bom? Porque no final o que sobra é aquilo que a gente tira das despesas e aí vai ter esse retorno econômico, vai ter o nosso lucro do sistema. Então quanto mais insumos eu utilizar, maior vai ser o meu gasto de produção, maior vai ser o meu investimento. Mas isso está relacionado também com a minha produtividade, tá bom? Então se a minha área ainda é uma área degradada, é uma área que eu preciso trabalhar o solo, então eu preciso trazer esses insumos de fora, tá? Eu preciso trazer esses insumos de fora para poder iniciar o meu sistema, mas não quer dizer que sempre eu vou ter que estar trazendo insumos de fora, tá bom? A ideia é o quê? Que a cada momento, a cada passo, a cada período, a gente vai reduzindo o uso dos insumos, tá? Reduzindo o uso dos insumos de acordo com o nosso sistema for trazendo esse equilíbrio para o nosso organismo agrícola, tá? À medida que a gente for trazendo esse equilíbrio, a gente vai trazendo melhores condições para reduzir o uso dos insumos. E aí E aí